E novamente brilha o céu da nossa pátria, em cada canto do nosso amado Brasil. Brilha do imenso aquífero as reservas indígenas, onde está concentrado o maior território de minério do mundo. Brilha dos mais de 63 milhões de hectares de prósperas lavouras a imensidão do sertão que abriga a Caatinga, o único ecossistema inteiramente brasileiro. Brilha lá do alto das Serras do Jalapão, as imponentes cataratas do Iguaçu. Brilha da janela da Pequena Maria, que com sua família abraça a esperança de viver em um país melhor. Brilha intensamente em cada coração republicano, filhos deste solo. Brilha em cada sonho intenso de cada braço forte, que não foge à luta. Brilha entre outras mil nações. Brilha uma mãe gentil. Brilha a nossa pátria amada, Brasil. Brilha. Feliz 200 anos de independência. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.